É, mas o problema é que eu acho que fica o plano nosso também aí. Mas aqui é o plano. Boa tarde, professora. Aqui tem o resultado, mas tem que funcionar porque tem que ter um controle do meu negócio. Tudo bem, Tiago? Tá muito salão aí, galera? Ai, tá louco, tá louco. Agora não vai. Boa a folhinha com maçã, Dudinho. Tá louco. Dudinho, tá maçã com folha. A tia vai falar. Olha, a Isabela tá na praia. Não, não tá, não. Ela tá no filtro. Ela tá na praia. Ela usou um filtro só. Então, o filtro e deixou ela ir lá na praia. Não, ela não foi na praia, é só um filtro. É só um filtro. Não, é certo. Se você tiver dificuldade, a tia ficado na praia agora mudou pra de noite. Mas agora tá de manhã. Vamos começar. Não é que tá no filtro. Vamos. Sim, professor. Todo mundo tem aí uma folhinha e um lápis. Exato, com lápis e a borracha. Tia. Tia. Isso. Isso daqui também precisa? Lápis de cor? Não precisa não, princípio. Tá bom, não precisa de lápis de cor, então tá bom, professor. Lápis, pencaixa. Desavado de lápis e a borracha. Também. Vamos lá, ó. Você vai precisar de silêncio, tá? Pra quem não, pra quem não estava ontem, a gente vai pegar o olho. Benjaminha, tinha sentido falta da duzinha. Não estavam aqui ontem na live com a gente. A gente ia senti um falso de barato. Ontem nós aprendemos. Tinha uma palavrinha nova. Não sei se sabe. Eu nunca comente isso, entendeu? Mas... Tia. Oi. Tia. O que você quis dizer aqui? Esse é o custo do... Esse é o custo do... Esse é o custo do... Oi, Benjaminha. Pra gente ver aqui. Você é só, você sozinha. Aliás, Mel, tá me arrumando. Tá! Peraí, rapidinho. Mel. Isso aqui. Mel, pode desligar o microfone um pouquinho, que a gente tá ouvindo uma vozinha. Mãe. Errou. Errou. A Mel. Ó, a tia vai precisar de silêncio pra dar aula, tá bom? Tá, professora, eu vou tirar meu microfone. Fala pela... Não, eu vou tirar. Professora, você quer... Deixa o microfone de todo mundo. É, eu já tá... Eu já tá desativado. É que a tia precisa que vocês interajam. Por isso que a tia não... Tem uma televisão aí falando que a tia tá ouvindo. Eu já se mudei, aí eu tinha que pegar algumas coisas da minha... Eu já não consegui falar. Ah! Ah! Eu já tinha que falar hoje. Se a gente não se consiga... Então tá, que bom que hoje você tem. Vem, Duda. Você também tá na reunião. Aham. Vem, Duda. Vamos lá. Ontem, vocês lembram qual a palavra... Vem, Duda. Aprendeu o pré-dois? Pra gente falar com o Benjamin e pra Dudinha? Vem, Duda. Ninguém lembra? Ninguém lembra, Eduarda. Ô, Ana, você tá falando... Mas seu microfone tá desligado. E você... Ó... Ó... Alguém falou aí? Não acredito que o pré-dois lembra o que a gente aprendeu ontem. Muito bem. Quem foi que falou? Mola. Mola, Bernardo. Parabéns. Olha só. A gente já tinha aprendido... A palavrinha lobo. Que é a sílaba lobo. Que é a sílaba bo. Nós aprendemos bolo. Que é a sílaba bo. Depois a sílaba lo. Que é o contrário. O incêndio de lobo. Nós aprendemos cocada. Com a sílaba co. E a sílaba co. De copo. E ontem... A tia mostrou pra vocês a palavra mola. Que é a sílaba mó. Que é a letrinha L. Junto com a letrinha O. Vocês lembraram agora? Depois que o Bernardo falaram. Tudo bem. O L com O. Pode fazer o som de M. Pode fazer o som de M. Pronto. Combinado assim? Então tá. E Maria Eduarda, você tem a palavra aqui? Olha. Eu quero fazer essa palavrinha, professora. L com O. Pode fazer essa palavrinha, professora. L com O. Maria Eduarda. Pode copiar. A palavrinha mola. Quem não tem? L com O. Não tá fazendo tão ruim com o Maria Eduarda. Não é L. Presta atenção. Pega a borracha lá. Tá feio. Vamos lá. Pode ir pro Pronto. Pode ir pro Pronto. Então tá. Olá. Tá? Ai, tu não tem que ver. Não tem que ver. Não, não tem que ver. Então tá. A tia vai pagar e só vou deixar a palavra mola, tá? Não, não. A tia vai pagar e só vou deixar a palavra mola. A palavra mola, a palavra mola, você lembra? Bota o O direitinho. Bota o O direitinho. O O menor, tá muito feio. A tia vai pagar e só vai pagar. E só vai pagar. Olha só pra dois. A tia vai pagar o microfone todo o tempo. Quem quiser falar? Não, tia. Quem quiser falar, desativa o microfone. Fala e depois ativa o microfone. Fala e depois ativa o microfone. Fala e depois ativa. A tia desativou o microfone, tá bom? Fala e depois ativa o microfone. Pronto. Quem quiser falar, é só ativar e falar com a tia. E depois desativa de novo, tá? Faz o sinal aí de joinha o Benjamin e a Dudinha se já copiaram a mola. Sim? Então tá, a tia vai pagar. Hoje a tia vai trazer uma sílaba diferente. Aqui a tia tem uma camisa. Vocês estão vendo a camiseta? Ó. Aqui a tia tem uma camisa. Só que o que a tia vai usar dessa camisa é a gola. Ó, a gola da nossa camisa. Vocês já conheciam essa palavrinha, gola? Faz um sinalzinho assim, se sim ou não. Não? Já? Alguns sims, outros não. Essa parte aqui, ó, da nossa camisa, é a partezinha da gola. A gola da nossa camisa. E a gola, nós escrevemos com a letrinha G. Ó. Junto com a letrinha O. Que forma a sílaba Gó. Ó, Gó. E também a letrinha L. Junto com a letrinha A. Que faz o som de Lá. Então, professora. Foi. A tia vai falar quando for pra escrever, tá? Essa sílaba. Pra escrever essa palavrinha nova. Que a gente tá aprendendo. Mas as próximas a tia vai falar. Góla. São duas sílabas. A sílaba Gó. E a sílaba Lá. Assim como as outras sílabas. Com a letrinha O. Que a gente já aprendeu. Ela também pode ter dois sons. Que é o Gó e o Gó. Combinado? Ó. Góla. E pode também escrever a palavrinha Gó. Gó não tem um U no final, tá? É o L. Que vocês vão aprender um pouquinho mais pra frente, tá? Não precisa copiar o Gó, não. É só a tia só escrever. Pra vocês perceberem um sonzinho. A fonética que é diferente. Combinado? A palavrinha Góla. Vocês podem escrever aí, ó. Góla. Não precisa ser de três sons. G com O. L com A. Góla. Vamos lá. Góla aqui, ó. Eu já escrevi a Góla da camisa. Oi? Eu já escrevi a Góla. Muito bem, Giovana. A Góla da camisa. Estão vendo? Muito bem. Esse é o nomezinho. Vamos lá. Aí a tia agora separou umas palavrinhas pra gente fazer loucura, pra gente copiar, pra gente aprender a escrita, não tem nada igual ontem, tá? E aí tem várias filabazinhas que a gente já viu. Nada que a tia vai passar aqui vocês ainda não viram, tá bom? Obrigada. Todos copiaram Góla? Pode ligar também. Então tá. Vou apagar, hein? É. Vamos lá. Você tá... A nossa próxima palavrinha é golada. Peraí. Olha só como é que a tia vai escrever golada, ó. Go... Lá... Golada é o que a gente faz quando a gente bebe, quando a gente bebe algum líquido. Oi, Gigi. É uma de três sílabas. Muito bem, Giovana. Três sílabas. Parabéns, Giovana. Silabagô. É, olha só. Silabalá, silabadá. Golada. Parabéns, Mel. E aí... Vai colocar aqui no cantinho as palavras que a tia vou passando pra vocês, tá? Tá? E aí a gente... Muito bem. A tia já pode ir pra próxima palavrinha? A gente pode, né? Não, todos prestando atenção. Estão todos conseguindo entender. Alguma dúvida, é só ativar o microfone e perguntar, tia, tá bom? Então tá, vamos lá. A próxima palavrinha... É uma palavrinha bem legal e bem fácil, tá bom? Vamos lá. Silabalá. Silabagô. E a letrinha A de novo. Será que alguém consegue ler? Lagô. Muito bem, Mel. Muito bem, Leonardo. Lagô, professora. Muito bem, Ana. Lagô. Ó, a sílaba Lá. A sílaba Gô. E a letrinha, ó, a vogalá. Lagô. Lá onde a Isabela tá, ó. A Isabela está numa lagô. Lagô. Professora, tem que desativar o microfone de novo. Tem que desativar o microfone porque tem conversa paralela que pode atrapalhar vocês, tá bom? É assim que é o silêncio e vocês escutam bem a tia Jennifer. Todos conseguiram copiar a lagoa? Uhum. Sim. Todo mundo sabe que é uma lagoa, né? Sim. Ah, tá. Quem sei? Então, vamos lá. Vamos lá. A próxima palavrinha é um segundo nome que a gente dá para o chiclete. Alguém aí sabe como a gente chama o chiclete? Acho que é o goma. Goma. Muito bem. Vamos lá, ó. Goma. Letrinha G com a vogaló. B, M com a vogalá. Silabagô ou gó e a sílaba má. Goma. Parabéns, Ana. Parabéns, Giovanna. Muito bem, Miguel. Parabéns. Goma. Goma de mascar. Goma. Goma de mascar. Goma de mascar. Conseguiram? Tá conseguindo acompanhar a Isabela? Posso ir para a próxima? Posso ir para a próxima? E a água é feita de gotinhas, não é? Aquela palavra eu não tinha achado porque eu não tinha escrevido, porque eu não sei o meu lápis. Ela fechou o seu lápis já agora? Fechou o seu lápis, Isabela? Não, aquela depois do lago. Depois da água? Não, a tia nem escreveu ainda, aqui a tia fez referência à água. A tia vai escrever agora. Aqui a tia fez referência à água. É aqui, ó. Gota. Eu posso escrever, professora? Escrever todas as palavrinhas que a gente vai colocar aqui, pode escrever a partir de agora, tá? Gota. Gota. Silabagô. Gó. Gó. Silabagô. Gota. 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 Gota de água. Gota de rio. Gota de rio. Herói. Já fez, professora? Muito bem. Conseguiu entender a silabagô igual a Ana? Sim, professora. Ai, que legal, então. Vamos lá. Gota. As palavrinhas que a tia tá ditando, a tia tá colocando aqui no cantinho, tá? Ah, professora. Se vocês me terem, vocês podem copiar ali. Vamos lá, vou pra próxima, hein? Pode apagar, Dudinha? Pode. Então, sim. Vamos lá. A próxima palavrinha é quando a gente paga pra alguém. Não esquece, a gente pode... Aqui é água, né? Ela botou água aqui? Ela botou água? Tá. Vou... São... Tá. Seu alagô. Vou dar um. Pagou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Dio. Hoje que eu sei. A nossa bolinha. A conseguiu o teatro. A conseguiu o teatro aqui, pela pessoa. P. 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 A tia botou aqui, ó. Tá todo mundo copiando. Vai, Maria Eduardo. P. 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 Ela botou lá, Dina. P. P de papai. P. P. P, Maria Eduardo. P. 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 Só que ia botar lá. Pagou. 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 Pagou no final. P. P. P! P. 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 professor. Conseguiu, Mel? Conseguiu, Benjamim? Está conseguindo acompanhar direitinho? Quando a gente escreve alguma coisa que a gente erra, nós apagamos com a borracha, não é? É, professora. E, ó, a Ana B. A. Pá. O. A. 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 Ou. O. A. E a. 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 A tests. A. para vocês perceberem o som da letrinha, tá bom? E sozinho. A professora se... Apagou. Apagou. Está mais fácil de vocês identificarem. Apagou, professora. Apagou. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Posso ir para a próxima? Posso? Acabou não, Maria? Então vai aí. Acaba aí. Bate a proposta. A tia pode apagar para dois. Pode, professora. A próxima palavrinha... A... Esse eu não fiz. Esse eu não fiz. Aqui, Jabel. Aqui, ó. A... A... Go... U. Não. Como é que viram? Não, não falou para a mão. A próxima é essa aqui, ó. Vamos lá ver se vocês vão conseguir ler. Vamos lá. Não, 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 não. Ó, vou dar o ar. Vou dar o ar. Se eu não apagar, presta atenção. Vou dar o ar. Vou dar o ar. Se eu apagar e se eu apagar. Qual é a palavrinha que a tia colocou aqui, hein? Quem será que vai falar? Apagada. Ana, tia, eu ouvi sua mãe falar, hein? A... Acertou, muito bem, ó. A... Pa... Muito bem, tá? A... A... Silabagá, silabagá, silabagá. É só a gente ler um minutinho, ó. A... 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 Procadar. É o empatório. Dá para o quê? Trocar a imagem. Ah, é? Você conseguiu aqui copiar essa palavrinha nova que a tia colocou? Vou logo lá. Deixa eu ver. A... Apagada. Então, coloque aí. Apagada. A... Apagada. Obrigada. Pode, professora. Quem aí já comeu tangerina? Eu não. Quem já comeu tangerina? Tangerina. Ela é parecida com a laranja, só que a gente consegue descansar. Eu não comi. Não. Então, a tangerina, quando a gente abre ela para comer, essa fruta, a gente separa ela em gominhos. Ó, gomo. G com O, M com O. Gomo. Gomo. O gomo da tangerina. O gó, o gó. O gó não, sílaba. Sílaba gó, o gó. Sílaba não, gomo. 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 Gão, bem, 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 bem. Gomo. Na sua reunião, você conseguiu colocar? Parabéns, bem. Eu sei que dá para colocar, mas eu nunca tentei. Não, não, não. Você pode conseguir. Como? Está enojado? Para você? Sim. Como é que é o filho? Você que jogou a mão? Eu não disse que era. Oi? Cinco. Cinco pessoas. Não, não. Não, não. Cinco pessoas. Ah, tá. Então, tá. Conseguiu, Tiago? Conseguiu, Dudinha? Posso apagar para dois? Pode, professora. Pode, pode, pode. A próxima palavrinha é uma fruta também. Vamos ver que vocês acertam? Vamos lá. Hayır. Oi! É uma chave! Ou nada! Não, não, não. O que se for, o que se for? É uma chave? É uma chave! O que se for? É uma chave? É uma chave. O que se for? Não, não. O que se for? Vou vence? É uma chave? Agora, nós temos. Muito bem, Bernardo Gigi, você leu e falou Outra palavrinha depois Você deu certo Sabia Vamos lá Que é como, Gigi? Vamos lá, Catia Que é como, ó Ó, go ou go Go ou go Lá na gargantinha Vai, go Que vogal é essa? I Que vogal é essa? A Até que eles tenham Muito bem, Benjamim Sim Até que eles tenham go I E qual é essa sílaba? A Go I A B Goiaba Conseguiu? Goiaba 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 Muito bem, Ana Só falta escrever Goiaba É pra escrever É pra escrever Vem, filho Goiaba Goiaba Tô falando, hein Só assim Acho que a gente fez bastante É Muito bem, acho 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 10 palavrinhas Novas 10 10 10 tem mais tem mais cinco palavrinhas mais oito cinco gente tudo bem? tô esgotada tá não esgotada não tá esgotada é legal aprender a ler, não é? vocês estão gostando? a gente nem percebeu nem percebeu, né? a gente nem percebeu verdade, viu? eu não disse que nem percebeu aqui o tempo é, já se foram 40 minutinhos vamos, Joate pode apagar a goiaba? sim, pode apagar professora a minha goiaba tem um potinho com água a minha mãe já tem uma goiaba tem um gostinho é bem docinha é, a goiaba ela é verde por fora e vermelha por dentro tem um bichinho também às vezes, né? vamos lá a próxima paladinha ó essa aqui ó e o bichinho depois não dá isso não dá bago 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 é bom ou bom? Gabo, muito bem Tiago, está conseguindo acompanhar, Tiago? Gabo Gabo, é aquela pessoa que tem uma dificuldadezinha para falar, né? Que repete, às vezes, alguns vogais na hora que está falando Gabo De vez em quando eu faço de vez em quando eu falo uma palavrinha errada, né? Demora para pronunciar a palavrinha, né? Fiquei repetindo ali a vogal, Gabo Muito bem para dois Isabela está conseguindo acompanhar Isabela Vamos lá, a tia está no Palavrinha número 11 Gabo Sim, tia Então, vou para o próximo, hein? O próximo Vamos lá, se vocês conseguem ver É o contrário de goma Ó Mar 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 Silabagô ou gó Mar Mar Muito bem Essa foi fácil Essa foi fácil Bernardo Bernardo É tudo com B É tudo com B A gente se confunde Até eu me confundo Quando um Deus não aparece eu fico confundo Talvez já O Benal Mago 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 É um feiticeiro dos desenhos, né? Geralmente se vê nos desenhos O Mago que faz feitiços Que é o Mestre Os meninos que devem saber, né? O que é o Mago Quem joga videogame sabe Faltam só três palavrinhas, hein? Tem mais cinco Não, Lu Foram duas, Ana Ó De cinco foram duas Faltam três agora Vamos lá A próxima é muito grande Mas é muito fácil Combinado? Tá Então vamos lá Eu não vou falar não Vou esperar vocês lerem, tá? Tá Papagaio Papagaio Bernardo já acertou Vamos lá Silabapá Silabapá de novo Silabapá Gá Gá Vogal I Vogal O Será que alguém consegue? Vamos lá, Tiago Juntar as silabas aqui com a tia Liga aí seu microfone, Tiago Bati ia fazer com você Papagaio 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 Bem, Ana Parabéns Conseguiu, Tiago? Conseguiu, Benjamim? Conseguiu, Dudinha Conseguiu, Gigi Consegui Quer fazer com a tia? Quer fazer com a tia? Faz com o gás? Faz com a tia Tipo Sabe o gás da cozinha? Sim Sim, sim, sim É A cozinha, ó Se escreve com a sílaba H Mas também tem a letrinha S no final Posso escrever, professor? Pode O S no final faz o somzinho, ó De plural Apesar de gás não ser uma palavra no plural Gás é singular Tá, vocês... Gás Vamos lá Tia, pode apagar o papagaio? Não Não? Pode, pode Eu tava fazendo o S E aí, quem achou essa palavra difícil? Papagaio Não achei, não Eu nem Já fez papagaio, tia? Aqui, ó Papagaio Tá Papagaio Conseguiu? Posso Consegui, tia Ah, então tá Então vamos lá Papagaio A próxima palavrinha A penúltima palavrinha Tá Não tem quem vai saber, hein Quem é o próximo? O Bernardo já acertou Quem vai acertar agora? Acertou. Quem é o próximo? Muito bem, Mel. A Mel... Benjamim. Muito bem, Benjamim. Maria Eduard. Está conseguindo fazer, Dudinha? Está conseguindo acompanhar as filas para informar a palavrinha? Vamos lá, hein? Agora falta a última palavrinha, hein? Que é um animal. E é muito fácil. Posso apagar a gaiola? Pode, professora. Não, sim, eu vou acabar. Não, sim, eu vou apagar. Sim, eu vou apagar. Não, não está bem. Professora, já pode apagar. Então, tá. Gata. Gata. Ó. Mãe. Vamos lá. A última palavrinha para a gente poder encerrar nosso papel. Nossa, a gente tem que ir na nossa... Floral. Galo. 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 Essa palavra é facinho, 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 moleza, moleza. Não tem como é. Facinho, facinho, facinho. Ô, professora. Gala. Gagalo. Muito bem, você e o Benjamim acertaram juntinhos. Viu? Galo, parabéns. Tinha, não dá pra... Foi desativado, não tava. Eu não. Viu? Ela escutou você agora. Você e o Benjamim acertaram. Anda, Duda, espécie de galo. Ela falou. Você tem a palavrinha galo. Galo. Já sabe. Então. Galo. Isso. Você e o Benjamim acertaram. Fala, é o marido de quem, hein? É a mesma coisa. Galo. Aí, P2. Galo é o marido de quem? Professora. Eu tô fazendo. Fala aí, P2. Galo é... Galo é o marido do Galo. Legal. Faz que você é certo. Eu tô certo. Galinha. É galinha? O que é? Cala, é o marido da galinha. Não, não dá. Não, não. Não, não dá. mudou para uma tela e eu já acabei todos conseguiram finalizar? sim, professora sim, gente, queria vamos encerrar nossa live por aqui, então com essa palavrinha nova, essa sílaba nova o desenho a gente quer falar com a tia professor cheio de florzinhas, adorei professora, a gente esqueceu de dar um abraço não, é empolgada agora alguém tem alguém aqui? quem está me chamando? já colocou aquela de praia? vamos lá, vamos encerrar nossa live essas palavrinhas que a tia deu pra vocês hoje vocês precisam ler, tá bom? quando tiver dancinho, reforça a leitura porque aí vocês vão a tia é precisam ler nossas palavrinhas, tá bom? tá bom vamos dar o nosso abraço na sexta-feira a gente pausa É muito legal Isabela, você está ouvindo a tia Jennifer falar, Isabela? Não, eu não estou escutando Professora Quando a gente está na live, tem que prestar atenção na tia Jennifer Na matéria que a tia Jennifer está passando, tá bom? Estou escutando o que eu estou escutando? Estou escutando alguma coisa Professora Oi, Ana Então, o fone da solução funcionou Vamos lá Um, dois, três Diga Ufa Beijo, meus amores Até sexta Tchau 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 Tchau